Olá meus caros, Charles por aqui, muito bom dia e hoje dando continuidade a nossa série sobre as 10 competências que você como consultor empresarial deve incentivar, encorajar no teu cliente oficinas. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Lembrando sempre que nós temos um grupo no WhatsApp, onde você pode entrar, é um grupo de estudos, o link está na descrição desse vídeo e lá a gente sempre compartilha notícias, novidades, dicas e ferramentas que você pode utilizar para ajudar inclusive o teu cliente oficina a desenvolver essas competências que nós estamos falando aqui nessa série. Lembrando também que essas 10 competências que nós vamos falar aqui na série, elas foram extraídas de uma pesquisa feita com um grupo de mais de 50 donos de oficinas na turma Ego Escola de Gestão de Oficinas e você como consultor é nosso convidado aqui a fazer parte do grupo de estudos no WhatsApp. A comunicação aqui foi colocada muito mais em termos de como comunicar ao invés de o que comunicar. Normalmente o dono da oficina sabe exatamente o que é que ele quer comunicar. A grande questão é como comunicar. E regra de ouro, não apenas no setor automotivo, mas de modo geral, regra de ouro. Aquilo que você precisa comunicar ao time de maneira positiva, algo que mereça ser alvo de uma celebração, uma comemoração, algo que é positivo comunicar ao time, fazer sempre em público, fazer sempre em grupo. Reúne todo mundo e faz ali aquela comunicação, aquela celebração, transforma aquilo num momento festivo. Isso é muito importante para elevar a moral do time. Agora, se você precisa fazer uma advertência, essa advertência o ideal é que se faça sempre individualmente. A menos que seja uma advertência genérica, você pode reunir o time e dizer, olha, vamos ter atenção com esse detalhe, vamos ter mais atenção com tal aspecto. Mas se for algo muito específico, para uma pessoa especificamente, fazer sempre essa comunicação de maneira individual. Essa é a regra de ouro. Existem outras, mas você quer saber mais sobre como comunicar e como incentivar o teu cliente oficina mecânica, ou se você quer atuar nesse nicho e saber exatamente como ajudar o teu cliente oficina a desenvolver essas competências, reforço aqui que nós temos esse grupo de estudos no WhatsApp. Muito obrigado por me assistir, grande abraço e até a próxima.